Um idoso de 63 anos, ele ficou ferido depois de bater contra uma árvore na cidade de Patinga. Segundo o corpo de bombeiros, a picape conduzida pelo homem ficou completamente destruída, né? A Gisele Ferreira tem os detalhes dessa ocorrência de trânsito. É, pelo menos a frente da caminhonete ficou bem destruída, né? É, eu tô vendo a turma lá acompanhando o socorro do SAMU, dos bombeiros. O que que essas testemunhas contaram para as autoridades militares aí, hein, Gisele? Nico, testemunhas contaram à polícia que este homem de 63 anos, ele trafegava em alta velocidade pela avenida Zita Soares de Oliveira, no centro daqui de Patinga, e perdeu o controle, acabou batendo fortemente contra uma árvore no canteiro central da avenida Macapá, que é uma avenida que liga esta outra avenida na Zita de Oliveira. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros, retirado de dentro do veículo, a gente vê, né? As imagens aí que a batida foi tão forte que o veículo ficou completamente destruído, mas, felizmente, este homem foi retirado com vida, mas estava inconsciente, foi levado pelo SAMU a um hospital aqui de Patinga. O perito da polícia civil esteve no local, realizou todos os trabalhos ali, né, de prática pericial, para que este caso seja investigado. Nico? É, pela imagem tive a pancada, né, que foi, né?